Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui estou eu, para mais uma receita fácil e deliciosa. Hoje, com uma opção saudável, bolinhos de espinafre. Só vamos precisar de 3 óvulos, 150 gramas de espinafres, 1 copo de farinha, 1 copo de leite, azeite, especiarias, 1 dente de alho, 100 gramas de queijo ralado e 1 colher de fermento em pó. Numa frigideira, em lume brando, começamos por partir 1 dente de alho. Adicionamos o azeite. E agora, é só partirmos o espinafre em pedaços. Salteamos o espinafre. O espinafre é um vegetal bastante nutritivo, rico em vitaminas, previne a anemia e fortalece o sistema imunitário. Numa taça, partimos os ovos. Adicionamos o leite. O azeite. E batemos com uma vara de arames. De seguida, adicionamos a farinha. E vamos mexendo. Por fim, adicionamos o fermento em pó, as especiarias e envolvemos. Agora, é só ralar o queijo. Adicionar os espinafres. Em formas de silicone, colocamos um pouco de azeite, para a massa não agarrar. E agora, é só colocar a massa nas forminhas. E vai ao forno, 20 minutos, a 180 graus. Como podem ver, ficam apetitosos. Espero que tenham gostado desta receita e já sabem, se gostaram, partilhem com os vossos amigos e não se esqueçam de subscrever o canal. Obrigada e até o meu próximo vídeo.